Bem, como vocês? Vem? Nós estamos aqui no Pico do Amor, esse ambiente gostoso que todos nós temos orgulho de ter em nossa cidade e acredito que você, pelo menos algumas vezes, já tenha vindo aqui para poder olhar essa paisagem maravilhosa. E para poder continuar o nosso programa de hoje, o perfil, eu tenho o imenso prazer de receber esse Itabirano, nosso amigo, demais, e agradecer por ele ter aceitado estar conosco aqui hoje, Tony Primo. Pois é. Eu agradeço pelo convite, né? Porque é um prazer enorme voltar aqui, estar aqui, entendeu? Então, para mim, assim, o prazer é todo meu. Esse ambiente aqui, Tony, embora ele esteja reformado, né? Muitos se lembram de como era. E por ser próximo da sua casa, você tem muita recordação, não tem? Sim, com certeza. Bastante. Muita história por aqui. Assim, já era lindo como era, né? Já como estava antes. Mas, assim, melhor ainda. A gente tem... Foi criada aqui a oportunidade para ter novos ângulos, né? Para a gente ver essa beleza que é ímpar para mim. Eu não sei se o pessoal de casa pode escutar esse som que a gente ouve aí de fundo, né? Que é o som dos aparelhos, da centralizada, da Vale. Mas nós que crescemos aqui na cidade, principalmente Campestre, Bela Vista, nós dormíamos e acordávamos ouvindo. Hoje não mais tanto, né? Como antes. Antes o barulho era maior. Hoje as galinhas da casa da minha mãe não deixam nem... Só ouço as galinhas cantando. O galo, né? Cantando assim, para acordar. E qual que é a sensação que você passa para a gente quando você ouve esse som? Ah, eu não gosto de falar, não. É o progresso, né? Está aí, a gente tem que conviver com ele, mas acho que a beleza da cidade, o prazer de estar aqui fala muito mais alto, sabe? Você respirar Itabira é um negócio impecável. Você está dentro do ambiente onde estão seus amigos, a sua infância, as coisas que te fizeram ser o que eu sou hoje, né? Então, junto com meus familiares, então acho que isso supera qualquer barulho de qualquer coisa. O Campestre sempre foi seu lar? Assim, eu vou, mas eu nunca saí. Acho que eu nunca saí daqui. Porque... Não, porque muitas pessoas aqui, que moram aqui, vieram do explosivo, vieram... Eu nasci na Bela Vista, né? Nessa Barragem de Santana, se eu não me engano. Eu nasci na Bela Vista, né? Sim. Na Bela Vista. E o Campestre sempre foi meu lar, assim, porque Bela Vista e Campestre sempre foram irmãos siamias. Sim, é verdade. Então, assim... Berra Lobo, né? Sim. Berra Lobo, Bela Vista, Berra Lobo e Campestre. Com certeza. Então, assim, eu nasci na Bela Vista, convivei na Bela Vista, estudei aqui, eu fiz catecismo aqui, no Campestre, né? Na igreja. Na igreja de Campestre. Eu estudei aqui no primeiro de junho, ou seja, acho que eu nunca consegui separar entre Bela Vista e Campestre. Eu também sinto isso, é. Na infância, eu no Bela Vista, vinha pro Campestre, mas eu também não sinto isso, essa separação de bairros, né? E, de certa forma, é positivo. Sim, claro. Por quantos anos você saiu de casa? Eu lembro que, sim, eu saí com 18, 19 anos, que eu estudava em Ouro Preto, né? Fazer mineração, que eu saí do ginásio, é por aí, 19. Mas você foi assim, com a cara e com a coragem? Conta isso pra gente. Olha só, o Ouro Preto eu fui pra, é, meu irmão que passou por lá, o primo, mas não conhecia, ele estudou em Belo Horizonte, né? Mas conheci o Ouro Preto, ele era fã de Ouro Preto. E eu lembro que eu queria fazer um curso superior, e ele falou, aí me levou pra conhecer o Ouro Preto. E foi eu e um outro amigo, já de ginásio, que é o Isaías, né? Irmão do Genésio Reis. E nós fomos pro Ouro Preto pra conhecer. Eu falei, eu fiquei, eu cheguei lá com os meus 19 anos, fiquei maravilhado. Aí eu viro pra mim, meu Deus, um museu assim, aberto, né? Você viu um museu assim, aberto? Que lá é lindo. Aí eu falei, meu Deus, aí eu já queria passar, porque eu já fui pra conhecer, e se eu gostasse, e fazer as provas, né? Aí eu já fiquei com aquele sonho de querer morar lá, de querer ficar por lá. Aí eu voltei, né? Com aquela cidade na cabeça, pra estudar, pegar as matérias pra estudar. Aí quando chegou o dia, né? Pra fazer as provas, nós fomos, né? Eu passei em décimo lugar, o Isaías passou em segundo. E foi aquela... Aquela festa. Da gente, né? E mãe ficou assim. É uma realização, não é? Mas, assim, a gente... Pintou aquele conflito, porque você estava deixando a sua casa, a sua comodidade, mas sabendo que era o início de uma vida que você iria se preparar? Eu acho que a gente... Você não pensou nisso? Não, não, eu acho que é impossível perceber isso antes, se você não vivenciar a situação. O que aconteceu? A gente foi pra lá, imaturo, né? Você nunca sai do seio materno, né? E quando você se desloca, aí você se depara com a situação, assim, que você tem que agora é a sua vida, a vida é sua, a responsabilidade maior, aí começa, né? Aí vem a saudade de casa, vem a saudade dos amigos, né? O lugar é muito bacana, é tudo, mas falta a minha família aqui, faltam os meus amigos. Então, você começa a sentir isso. Mas eu senti que era importante. E foi um momento, assim, de você falar assim, ai meu Deus, eu não vou dar conta. Tentou, assim, quando vem as dificuldades, né? Eu gosto de falar, minha família é numerosa, meu pai não podia me ajudar, porque tinha outros filhos aqui, e ele também ficou assim, com o pé atrás, assim, por que você vai? Ah, por que você vai? Estuda aqui mesmo. Mas o que eu queria estudar lá aqui não tinha. E aí veio que eu fui me adaptando. Eu senti que eu tinha que me adaptar à situação, era um momento novo. Fui estudar mineração. Mas aí fui estudar mineração, e aí a escola, os amigos, as ideias, as conversas. Eu acho que... Aí eu fui ganhando, eu fui ganhando, assim, o prazer de estar por lá. E quando a música entrou na sua vida? Na verdade, a música entrou na minha vida desde que... Desde meu pai, né? Meu pai já gostava do violãozinho com os amigos, uma semana. Ah, esse pai era tocador? É, pai tocava as canções da época dele, quando ele era jovem, com os amigos dele. O senhor Nenico, que morava aqui. O senhor Nenico, lá embaixo, perto do Senai. O senhor Nenico, a turminha dele, com o cachorrinho, né? Tinha muitas canções da época dele, quando ele era menino, que a gente passou a conhecer. E o fato dele cantar aquelas músicas, às vezes o pessoal, o senhor Nenico não podia vir. Aí eu sentia que ele precisava de ajuda. Aí foi quando eu fui pegar o violão para ajudar ele. Sério? E foi. Aí, né? Fui pegar o violão para tentar acompanhar ele, mas não sabia nada de violão. Eu senti que eu tinha que aprender a usar o violão. Mas você começou olhando? Olhando, ver e gostando, né? Eu conheci uma amiga, que era a Cássia, que morava, Cássia Almeida, que morava aqui na época, perto da Antártica, antiga Antártica, aqui no Pará, que dava aula de violão. Eu aproximei dela para ela me ensinar algumas coisas. Ela tinha um problema de visão, ainda tem problema de visão. E ela me passou, foi me passando as ideias, como é que eram os acordes, como é que pegava. E como ela tinha um problema de visão e dava aula para muita gente, eu não queria atrapalhar a aula dela. Mas você queria mais? Não, eu, 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 nós temos amigos. Eu não entendi por que você falou que, como ela dava aula para muita gente, você não queria atrapalhar a aula dela. Eu não era o aluno dela para estar ali. Ela queria me dar aula para ser amigo, então, aí como eu tinha um telefone em casa, às vezes eu tinha uma dúvida de algum acorde. Eu ligar o Cássia, eu ouvi uma música hoje do Caetano, de mosqueta, aliãozinho, ah, no telefone, olha só. Aí o dedo, é o dedo indicador, assim, o dedo, aí eu desenhava o que ela falava, né, e eu falava, eu não entendia nada, mas aí eu desenhava o violão e marcando o dedo aonde que ela falava. E em casa eu ia pegando, ela passava os acordes para o telefone. Nossa. Então ela não chegou a dar aula para mim, mas ela teve a paciência de esperar eu fazer os acordes. Você teve época de pegar a revistinha? Foi, eu comecei com a revistinha. Sim. Comecei, comecei. A maioria dos meus amigos na época que tocam hoje, da minha época, né, todos começaram com a revistinha, porque era muito difícil ter aula de violão. Verdade. Era muito difícil ter aula de violão. Uma composição sua que você não tenha mostrado para ninguém, alguma vez, assim, você já parou para pensar, você falou assim, nossa, aquela composição que eu não terminei, que eu coloquei na gaveta. Eu sonho com ela até hoje. É. Sempre. Tem? Tem, tem. O Getúlio me fez essa pergunta. Sério? E por quê? E por que ela não está aí? Eu não sei, eu sempre sonho com uma música que eu comecei a fazer, não terminei, e ela sempre vem na minha cabeça, sempre vem nos meus sonhos. E eu sempre entendo um negócio bacana. A maioria das canções são sonhos. A maioria são sonhadas. Isso que legal. Eu acordo, desenho lá na minha anotações, né, e um dia eu vou lá, aquela música que eu sonhei com ela, essa aqui. Você chegou a transcrever? Todas, todas. Isso é direto, isso é constante. E essa aí está guardada ainda, você, não foi o momento de terminá-la? O negócio é tão interessante, que elas ficam lá, né, uma hora, quando chega um poema maravilhoso, assim, que eu vejo, bato um, o Getúlio me manda algumas coisas, assim, para terminar, eu falo assim, nossa, isso aqui vai bater com aquela ideia daquela música, aí eu vou lá, tiro ela de novo, vou, aí ela vai cair com isso aqui. Que às vezes bate com o que tu está falando, né, com o que tu escreveu e tudo. Muitas, muitas das vezes, é, as músicas são sonhadas. O que aparece primeiro? A letra ou a música? Não é tanto fácil. No meu caso, quando eu sonho com a música, aí não foi inspiração, porque ela veio, ela veio. Aí eu vou anotar e deixo lá guardadinha. Ela veio e apareceu, guardei. E aí coincide que às vezes eu leio um poema ou eu ouvi um assunto que me tocou e eu também anoto, que eu vivo anotando ideias de conversas que alguém fala, eu vivo anotando e deixo lá. E fico discutindo comigo mesmo o que a pessoa falou. Aí eu faço uma ideia e deixo lá. Mas não para virar a música, só para eu ter a opinião daquilo que a pessoa falou ou para eu melhorar o meu raciocínio com relação ao que a pessoa falou. Não sei se você entendeu. Se eu de casa, você me entendeu. E aquilo fica guardado lá. Aí bate uma hora que eu vou lá, ah, esse aqui é aquele assunto que a cara falou ou que eu vi. Eu vivo fazendo isso. Quando alguém fala alguma coisa que mexe com... Ou então quando eu leio uma matéria e que eu não concordo com a pessoa ou que eu concordo e acrescento o que ele falou, eu vivo anotando isso. Para na hora que eu discutir com alguém sobre determinado assunto, eu não perder naquilo que eu penso. Com o que você falou e o que você falou foi o que fulano falou há mais tempo. E eu acho que não é só isso que ele falou, não. Quer dizer, a música é uma reflexão para você, mas que chegue aos demais para que eles possam também refletir. Eu acho que é isso. A música é, para mim, o assunto da música é desenvolver o que você pensa. Entendeu? E eu acho que todo mundo pode fazer isso. O Tony falou, gente, que a gente está aqui nesse ambiente e que a vontade dele é de tocar aqui na concha, né, Tony? Nunca toquei nessa concha. Eu assisti vários espetáculos aqui, né, vários, não foram um, nem dois, nem três, mas eu nunca apresentei aqui. Eu acho fantástico isso aqui. Oportunidades não faltarão, né? Porque, claro que não, nós estamos num momento onde os nossos músicos, os itabiranos, e você sabe disso, né, estão sendo valorizados e muito, né? Pois é, então, nós vamos voltar falando do novo trabalho do Tony Primo, mas a gente vai, depois do próximo bloco, tá? Ah, no próximo bloco a gente volta. Aí você toca pra gente. Que delícia, porque, afinal de contas, olha, o ambiente hoje escolhido foi aqui, Pico do Amor. E as pessoas passam, entram, saem, né? Então você vai ouvir também, crianças, né? Estamos ao ar livre. Lê no domingo, gente, é no domingo, hoje de manhãzinha. Gostoso, né? Depois do próximo bloco. Vamos lá. Pois é, então agora, né, sentados, ele de posse do instrumento de trabalho, e aqui, em minhas mãos, esse novo trabalho do Tony, gente, que está, assim, fantástico. Já tive a oportunidade de ouvir algumas canções, e eu gostaria, Tony, que, quer dizer, eu quero que você explique, né, como é todo esse trabalho, porque aqui dentro, não sei se vocês, Matheus, focaliza, que são assinaturas, são assinaturas? É, são assinaturas. Na verdade, não são assinaturas originais de cada ator, não. Mas como a nossa, a minha cunhada, que é dona da obra aí, de pegar e fazer o desenho, o trabalho de, para compor o CD tudo, né, capa e tudo, ela é muito caprichosa, então, assim, ela, eu sempre gostei da caligrafia dela, e ela fez aí, falou, tá bom. Patriciana Martins. Muito bem. Que fez aí a arte. Que nós temos aqui, ó, Toninha de Batis, Getúlio Maia, Ana Cristina, Marcos Gasset, Genésio Reis, Saulo Campos, Ana Gonçalves, Clevinho Martins, Marconi Ferreira, Marçal Filho, Getúlio Maia, que você já disse, né, que é seu companheiro aí mesmo, José Edivar, pois é, mas tem José Edivar e... Zé Ostaquilage. Zé Ostaquilage. Zé Ostaquilage, né, Taquinho. Zé Ostaquilage. 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 Zé A capa? Zé A capa também, toda a ideia da... Que, na verdade, assim, a minha esposa sempre, ela que dá o veredito, né? Zé Ela é uma parceira. Zé É, é parceirona. Zé Então, assim, olha, essa cara, aquela foto que você tirou daquele show, acho que guarda isso. Zé E aí, uma hora, aquela foto que você tirou, pode usar aquela foto que você tirou de determinado show. Zé Os desenhos aqui. Zé Solange Betônica, né? Zé Solange Betônica. Zé Solange Betônica. Zé Eu sempre gostei de fazer isso. Zé Dezenho pessoal. Zé Eu sempre gostei de fazer isso, de colocar na contra capa, é um trabalho, assim, autoral mesmo dos artistas da plástica daqui. que todos os meus trabalhos têm alguém estabilizado para fazer a parte de capa e contra capa. Eu sempre gostei de fazer isso, porque aí você divulga também o trabalho da pessoa. Pois é, eu pensei em questionar sobre isso mesmo, porque esse valor é dividido, é o meu trabalho, mas, puxa vida, tem ali o meu colega também, vamos juntos. Eu acho que dessa vez foi junto mesmo, porque eu peguei essa ideia de dar valor às coisas daqui, aquilo que faz a história da cidade, quem são os personagens que fazem a história da cidade? São esses. Então, dessa vez, eu juntei a parte que é do artista plástico com as composições, com os poemas, para seguir na caminhada comigo nesse trabalho novo. Pois é, agora, é interessante que eu vi aqui que a última música, são 19 canções, e a última, embora seja de Tony Primo e Getúlio Maia, o nome da canção é Elegia, mas o Drummond tem um poema desse, ele foi muito citado na época da queda das Torres Gêmeas, e agora eu quero ver uma miscelânea aqui, né? Eu gostaria de compreender o porquê que essa citação voltada para as Torres Gêmeas, 11 de setembro, com o Carlos Drummond de Andrade, o nosso poeta, da nossa cidade, e vocês pegarem o nome da poesia de Drummond e fazer uma canção. É, na verdade, assim, a Elegia é uma, é uma, diga-se, uma homenagem, no caso, seria uma homenagem. Então, assim, ele, o que ele quis dizer com as Torres Gêmeas, não vamos aqui questionar, né? Foi impecável, ele foi feliz, né? Foi. Super feliz. Incrível, né? Porque ele fez em uma época em que nem se citava ou pensava em questões, né? De questões políticos, sociais e cristãs, etc., lá fora. Sim. De repente encontram dentro do poema dele algo que vá significar aquela situação. Vai entender isso, né? Esse modernismo. É o Drummond. É o Drummond. Sim. Incontestável. E a gente não queria envolver com a obra dele nada que ele deixou feito, né? Pronto. E a ideia nossa era prestar uma homenagem a ele. Então, aí nasceu Elegia, que é uma ideia que nós tivemos. Eu, Getúlio, sentamos, falamos o seguinte, vamos fazer uma homenagem a ele. Mas, assim, essa música foi feita ainda, ela deve ter mais ou menos uns oito anos. Que nós fizemos esse trabalho. E ela ficou guardadinha lá, né? Ficou bem lá, um jeitinho lá, um dia que a gente pudesse usar. Ela entraria num trabalho novo meu que eu fizesse, independente disso, ela entraria. E aí, quando veio a ideia de fazer o disco, uma homenagem aos poetas também grandes, compositores, eu falei, não, agora é a vez da Elegia. Entendeu? Eu quero encerrar o disco com ela. E veio a oportunidade de fazer. Então, assim, a ideia era a gente prestar uma homenagem a ele. E nós podemos entender isso? Entender essa homenagem? O meu coração vive um poeta, versos que me deixam, a porta aberta, para o vasto mundo do interior. Vida besta, quando sem amor, para o vasto mundo do interior. Vida besta, quando sem amor. Itabira e o mundo inteiro, somos a náusea e a flor. Amar-se aprende amando, poeta que no céu brilha, poesia nossa de cada dia. Mas que delícia poder ouvir essa versão, sei lá, como que a gente pode definir isso, né? Você pegar a ideia do Drummond e fazer uma mistura com isso aí. Muito bom. Mas tem uma outra canção que ele vai executar. E, segundo o próprio Tony, a gente conversando aqui, em off, foi a grande pivô desse trabalho, que é Fonte da Pedra, com letra de Marconi. Quer dizer, é uma poesia do Marconi, né? É um poema que compõe os poemas do livro, do Marconi Ferreira. E que na época que eu vi, que eu li o livro e dei de frente com esse poema, foi esse... Que bacana. Que bacana. Foi praticamente o pivô de tudo isso, né? Foi por causa dela que eu, agora eu quero fazer. Aí passei a ler todo mundo. Aí comecei a ler, a debati todos os poemas do Tony, a debati e fui escolhendo cada um deles para musicar. Na fonte da pedra ao lado da Minervina Havia uma fonte que jorrava água pura e cristalina Onde as mulheres lavavam e alvejavam suas vestes encardidas, impregnadas de pecados Sobre o olhar frio da sociedade hipócrita, hipócrita Que carinhosamente as chamavam de mulheres de vida fácil Mulheres de vida fácil Meu Deus, meu Deus, quanta impiedade Meu Deus, meu Deus, quanta impiedade Na fonte da pedra ao lado da Minervina Havia uma fonte que jorrava água pura e cristalina Onde as mulheres lavavam e alvejavam suas vestes encardidas, impregnadas de pecado Sobre o olhar frio da sociedade hipócrita, hipócrita Que carinhosamente as chamavam de mulheres de vida fácil Mulheres de vida fácil Meu Deus, meu Deus, quanta impiedade Meu Deus, meu Deus, quanta impiedade Na fonte da pedra ao lado da Minervina Na fonte da pedra ao lado da Minervina Mas o Marconi nos aguarde, viu Marconi? Nós vamos fazer sim o seu momento Para que você possa contar muita coisa E com certeza eu vou tirar muita coisa da história de Marconi Porque tem detalhes aí que ele não colocou em livro Ele não contou nos escritos E nem nos momentos de contar as histórias dele ele não disse Às vezes são coisinhas simples, mas que a gente recorda Você recorda, vale a pena falar disso? Não é verdade? Agora, eu gostaria Antes de você encerrar com a nossa canção Porque essa canção Ela pode ter sido de alguém No momento da criação Mas quando a gente ouve é Tony Primo E é isso que importa E antes de você executá-la Eu gostaria que você falasse Para a gente encerrar esse nosso perfil Que você falasse Da sua vida Como que você vê A sua vida De tudo que você contou para a gente Da sua família Dos seus irmãos Do seu pai Da sua carreira Dos seus dois filhos Da sua esposa Da sua parceira O que você sente de tudo isso? Olhando assim Profundamente É a sua vida É o seu coração Sim Olha, eu Até hoje Desde que eu vim do Projeto Santo de Casa A minha vida Continua sendo aquela coisa De passar a olhar as coisas Continua sendo Olhar as coisas Com interesse Olhar as coisas Que nos pertencem As coisas que fizeram você chegar A ser o que eu sou hoje No caso E dar valor a isso Dar valor às suas amizades Dar valor ao seu trabalho O que você faz Eu acho que Nada disso Teria sentido Para mim Seria Motivo de Dar o passo à frente E ser mais um passo à frente É se eu não gostasse Daquilo que eu estava fazendo Isso tudo é fruto Dos Santos de Casa Que foi feito lá atrás Essa ideia É uma ideia Lá atrás também Dos Santos de Casa Que as pessoas Acreditam que não fazem milagre Não fazem milagre Mas existe Está aí Entendeu? E eu aprendi Isso Reforçou mais ainda A minha consciência Quando eu estive na Bahia Vi como é que as pessoas Tratam as coisas deles Entendeu? O quanto eu queria Que o meu Brasil fosse assim Que o Brasil fosse um país Onde fosse comum Você estender a mão Para as coisas viáveis Que fosse comum Você olhar a cultura Com interesse A Bahia A Bahia me deu Essa 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 rejeição de ânimo Mais ainda Quando eu estive lá Com De visita Na Bahia E Da Bahia Em São Paulo No Rio Onde eu passei também E Então assim Eu acredito Que tudo que a gente precisa Está aqui Tudo está aqui Você com o seu trabalho Hoje Você está na posição Que eu tanto sonhei Essa menina tem tudo Para estar na TV Fazendo trabalho Na TV A gente aprende todo dia Com certeza Então assim Acreditar naquilo que é nosso Sabe? Acreditar naquilo que Eu acho até Eu acho sacanagem Você Você Tirar Uma fortuna Para você bancar Um artista de fora Para vir E você não tem como Bancar um artista interno Sempre que É aqui que eu vou Comprar meu sapato Meu tênis É aqui que eu vou Aqui que eu vou Comprar Que eu vou pagar Minha conta de luz De água Vou melhorar a economia Do meu lugar E a gente está aí Cada dia mais Provando que a gente Tem condições Não precisa estar Igual Para igual Com os outros Não Porque cada um É cada um Mas É A minha ideia É essa De plantar a ideia De acreditar No que é nosso E quando Eu fui Marcar com o Tony Gente Para poder fazer Esse perfil Eu fiquei esperando Porque ele falou Tal dia eu tenho um show Tal dia eu tenho um show Eu tenho um show Em tal cidade Vamos ver Sandra Eu falei Não Tony O dia que você vier aqui Me liga A gente encontra E foi assim Para poder resolver Para que a gente Pudesse encontrar E pudesse falar Da vida do Tony Da experiência dele Enquanto música Eu desejo Sucesso Sempre para você E que embora Ele esteja Em Mariana A vida dele É em Mariana Hoje Mas ele Está aqui A raiz está aqui Né Com certeza E para nós É sempre um prazer Eu deixei bem claro Que eu sou adotado Adotado Mariana Ele é adotado Sou marianense Para adoção Vamos então Terminar Com essa canção Joaninha Joaninha gente Por favor E muito obrigada Viu Obrigada mesmo Obrigada a você Obrigada e parabéns Pelo espaço Obrigada Parabéns pela oportunidade Que deram Para essa menina Obrigada Pele de deusa Olhos de luz Beleza viva Doce menina Lábios miúdos Bicho de jardim Michola é mania Que a gente cria Tão linda Tão linda no sol Do meio dia Molhadinha Sozinha Desfilar Disfarça e sacode Seus cabelos Seus espelhos São folhas Molhadas Mulher esperta demais Eu boto fé Nesta juninha Tem cheiro forte De mel Eu quero esta maravilha Jane é silêncio É modo E vai mais E chega até o ponto De ser tatuagem Cativa Um leve Traz de néctar A força do amor É toda ligeira Alteza da flor Tão linda No sol Do meio dia Molhadinha Sozinha Desfilar Disfarça e sacode Seus cabelos Seus espelhos São folhas Molhadas Mulher Esperta demais Eu boto fé Nesta joaninha Tem cheiro Forte de mel Eu quero Esta maravilha Eu gosto De coisas simples Assim Essa mistiça Faz parte de mim Sou seu garoto E admirador Da liberdade E da moça Que assim é desejada Tão linda No sol Do meio dia Molhadinha Sozinha Desfilar Disfarça e sacode Seus cabelos Seus espelhos São folhas Molhadas 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 Olha o sol Do meio dia Bem-vindo Bem-vindo Delícia Obrigada Obrigado você Matou Obrigada 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 Para que é isso? Música 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 Música